Vem chegando a primavera, logo o sol voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, logo o sol voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, em harmonia eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima, eh Pra cima, pra cima, pra cima, eh Pra cima, pra cima, pra cima, eh Pra cima, pra cima, eh Vem chegando a primavera, logo o sol voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, eh Tchau, tchau.